Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Gê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Gê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Desce, rebola pra mim, novinha. Desce, rebola pra mim, novinha. Desce, rebola pra mim, conquistar. Quero ver descer no salto porque a noite é nossa. A noite é uma criança, você vai perder a linha. É estúdio DJ Ruivo, então rebola, novinha. Convoca as amiguinha de geral pra festinha. Xandão, olha VIP, no final tu é minha. Porque tu tá solteira e anda sempre linda. Nunca agir bem vestida, sedutora, bandida, então... Desce, rebola pra mim, novinha. Desce, rebola pra mim, novinha. Desce, rebola pra mim, conquistar. Quero ver descer no salto porque a noite é nossa. A noite é uma criança, você vai perder a linha. É estúdio DJ Ruivo, então rebola, novinha. Convoca as amiguinha de geral pra festinha. Xandão, olha VIP, no final tu é minha. Porque tu tá solteira e anda sempre linda. Num traje bem vestida, sedutora, bandida, então... Desce, rebola pra mim, novinha. Desce, rebola pra mim, novinha. Desce, rebola pra mim, conquistar. Desce, rebola pra mim, novinha. Desce, rebola pra mim, conquistar. Quero ver descer no salto porque a noite é nossa. A noite é uma criança, você vai perder a linha. É estúdio DJ Ruivo, então rebola, novinha. Convoca as amiguinha de geral pra festinha. Xandão, olha VIP, no final tu é minha. Porque tu tá solteira e anda sempre linda. Num traje bem vestida, sedutora, bandida, então... Desce, rebola pra mim, novinha. Desce, rebola pra mim, novinha. Desce, rebola pra mim, conquistar. DJ Ruivo, é o fenômeno. O terror dos modinhas. Desce, rebola pra mim, novinha. Desce, rebola pra mim, conquistar.